Bravo Tijete! É, vamos falar de esportivo hoje? Vamos descobrir tudo em detalhes sobre quanto que custa para adquirir e manter um carro desse com relação a documentação, seguro, desvalorização. Vamos falar de peças, vamos fazer um levantamento completo de cesta de peças dele. Todos os itens ali de trocas periódicas e preventivas, colocando tudo na ponta da caneta. Também vamos falar um pouco da parte mecânica, como que funciona esse motor, o que que ele entrega de desempenho. Vamos falar também dos equipamentos disponíveis nessa versão. Então se já gostou do tema, deixa aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito e bora para a vinheta! O Bravo aqui em análise, como eu disse, é na versão Tijete, com motor 1.4, 16 válvulas, turbo, movido a gasolina apenas e câmbio manual de 6 marchas. Bem interessante a configuração, não é? Ano 2013. E vamos começar falando aqui dos custos de aquisição. E todos os valores que eu falar nesse vídeo foram cotados em julho de 2021. Começando aqui pela tabela da KBB, que vai ficar em R$ 43.249,00. E esse é o valor médio de preços de venda de um veículo particular, em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10.000 km rodados por ano. E a tabela FIP? R$ 42.536,00. E uma vez adquirido esse carro, você vai precisar fazer a transferência de propriedade para o seu nome. Esse ano está em R$ 193,26. E se ele não tiver as placas Mercosul, você também vai precisar colocar se estiver adquirindo de um outro município, que ficaria em média R$ 250,00, preços aqui de Minas Gerais. Então já no ato da compra, para esse carro, você vai desembolsar R$ 42.979,26. E a documentação desse carro, como é que fica? Começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% da tabela FIP, vai ficar em R$ 1.701,44. Taxa de licenciamento, esse ano aqui em Minas também, R$ 112,40. Seguro? Eu vou colocar aqui, como média, 5% da tabela FIP. Mas tenha em mente que é um carro com proposta esportiva, então provavelmente o valor de seguro vai ser acima desse que eu vou falar aqui, que é de R$ 2.126,80. Como eu disse, ele tem uma proposta esportiva, só por isso o carro já tende a ter uma cotação de seguro mais elevada. E somado a isso, vai depender também do seu perfil como usuário, da sua idade, onde você mora, se a sua casa possui garagem com portão eletrônico, tudo isso influencia no valor final do seguro. Mas, para ficar um valor mais padrão, até para comparar com outros vídeos que eu já fiz, vamos considerar 5% da tabela FIP. Depreciação média anual. O valor dele há 3 anos atrás na tabela FIP era R$ 44.278. Diminuindo o valor atual e dividindo por 3, chegamos numa depreciação média anual de R$ 580,67, ou 1,37% ao ano. Não é uma desvalorização alta, até porque é um carro bem procurado dentro desse nicho dos esportivos, certo? Mas não é um dos mais procurados quando se compara com carros de segmentos mais populares, SUVs, hatches médios, ou até mesmo com o próprio ponto nas outras versões mais, vamos dizer, urbanas, não é? Porque um carro de proposta mais esportiva realmente vai tender a ter uma depreciação um pouco mais elevada também. Então, o custo total anual para você manter esse carro, com relação à documentação, seguro, considerando também a desvalorização, vai ficar em R$ 4.521,31, ou R$ 376,78 por mês. E para você que gosta de cuidar do seu carro, gosta de comprar produtos de qualidade, para cuidar da estética do seu veículo, ou quer dar uma incrementada no som do seu veículo, colocar aquele acessório diferenciado, eu te convido a clicar no link de afiliado. Você comprando com o nosso link de afiliado, você vai estar contribuindo para o crescimento do nosso canal. E vamos falar de peças agora. Começando pelas pastilhas de freio. E eu cotei aqui da Bosch, e essas pastilhas, elas são com sensor de desgaste. O kit das pastilhas dianteiras vão ficar em R$ 182,00. Par de discos de freio dianteiras da Fremax, R$ 363,00. Velas, um kit com quatro velas NGK, com composto iridium, que são as corretas para esse motor, vão ficar em R$ 398,00. Pneus, as medidas aqui são R$ 215,45,17. E eu cotei aqui os Michelin Pilot Sport 4. Vão ficar em R$ 2.996,00 os quatro pneus. Um pouco mais caros, até por causa das medidas, rodas de aro 17. E também são pneus que foram desenvolvidos para um desempenho melhor, ter um desempenho melhor, principalmente na estrada. Então, esse preço aí mesmo. Óleo de motor. Aqui com a troca do filtro, ele pega 3.2 litros. Então você vai precisar comprar 4 litros. E o óleo recomendado aqui pela Fiat é o 15W40 com API SM. E eu cotei aqui um Petronas Silenia K. Vão ficar em R$ 164,00 os quatro litros. Correia de acessórios da Gates, R$ 65,00. Sem o tensor, só a correia. Correia dentada, esse motor usa correia dentada. E um kit completo aqui da Gates, com o tensor, vai ficar em R$ 640,00. Parte de filtros aqui, todos da MAN. Começando pelo filtro de ar, R$ 128,00. Filtro de óleo, R$ 55,00. Filtro de combustível, R$ 50,00. Filtro do ar-condicionado, R$ 36,00. Amortecedores. Cotei aqui um kit da Monro, ou é Spectrum. Vão ficar em R$ 1.642,00 os quatro amortecedores. E aqui não estão inclusos os coxins, batentes, coifas. São só os amortecedores. É um carro com câmbio manual, então não vai entrar os custos com manutenção da transmissão. Então o custo total da revisão do Bravo vai ficar em R$ 6.719,00. Um custo um pouco mais elevado, mas condizente com o perfil do carro. É um carro de proposta mais esportiva. Algumas peças são mais caras, como vocês observaram. Então, por exemplo, kit de correria dentada, kit de velas é um pouco mais caro do que o que seria convencional para um hatch médio. Por isso essa diferença de preço. E os custos de abastecimento? Vamos começar aqui pelo custo do tanque cheio. E o motor só a gasolina? E a gasolina aqui na minha região está em média R$ 5,89,00 o litro. E o tanque desse carro pega 58 litros. Então vai ficar em R$ 341,62 para encher esse tanque. E o consumo? Carro turbo, não é? Como que vai ser? Vamos falar aqui de dados de ficha técnica. Na cidade ele faz 9 km por litro. Na estrada, 10.4. Observem que mesmo sendo 1.4, porém turbo, é um carro que tem um consumo um pouco elevado. E a autonomia? Na cidade, 552 km com o tanque cheio. E na estrada, 603. A autonomia está na média porque o tanque é um pouco maior também. Então, tudo certo. E como esse carro vem equipado? A versão T-Jet sempre é muito bem equipada, não é verdade? Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade. Vidro elétrico nas quatro portas. Travas e retrovisores elétricos. Roda de liga leve. Alarme. Ar-condicionado digital de duas zonas, bem interessante. E com porta-luvas climatizado. Computador de bordo. Mais controlador de velocidade. Teto solar panorâmico. Airbag ABS. Cinto de três pontos e apoio de cabeça para todo mundo. Controle de tração e estabilidade. Farol e lanterna de neblina. Isofix. Assistente de partida em rampa. E sensor de estacionamento traseiro. Isso tudo vinha de ser. Agora, como opcionais, ainda podia vir equipado com bancos de couro, faróis com acendimento automático, limpadores de para-brisa com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, rebatimento elétrico dos retrovisores externos, seis airbags, farol de xenon, sensor de pressão dos pneus e sensor de estacionamento dianteiro. E o sistema de som, condizente com a época, mas bem completo. CD com MP3, entrada USB, conexão Bluetooth e comandos no volante. E como opcional, podia vir equipado ainda com GPS. E falando um pouco sobre esse motor, ele é uma variação do Fire, 1.4, 16 válvulas, porém ele é turboalimentado. Então gera mais potência, gera mais torque, mesmo com um bloco pequeno. 152 cv de potência e 21.1 kg de torque. Números bem interessantes, na verdade. Peso potência de 9.3 kg por cavalo, que é uma relação até interessante, mas não é desempenho de carro esportivo. É um desempenho razoável, legal, tem aquela pegada do turbo em baixa rotação, bem interessante. Até porque o que mata um pouco o desempenho desse carro é o peso dele. 1.411 kg, bem pesadinho. Então mesmo gerando toda essa potência, a carroceria joga contra. Porém tem um bom porta-malas para um hatch médio, 400 litros. Então dá para levar bagagens ali da família com tranquilidade. O câmbio é manual de seis marchas. A cesta ajuda um pouco no consumo, se você quiser andar de forma um pouco mais tranquila. Ajuda a baixar o giro ali na estrada, bem interessante. Sistema de suspensão é simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Ajuda um pouco na hora da manutenção. E o sistema de freios é disco nas quatro rodas, sendo os dianteiros ventilados e os traseiros sólidos. Então, um carro numa configuração bem interessante de se pensar, é um carro bem procurado no segmento de esportivos, não é? Para você que gosta dessa pegada de um carro turbo de proposta de desempenho, dá aí uma opção legal. E você, compraria um Bravo T-Jet? Deixe aí nos comentários. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários outros vídeos nesse formato, de cesta de peças, documentação, seguro, levantamento completo de preços de peças, lista de equipamentos completa, falamos também um pouco sobre mecânica, para você se decidir melhor sobre qual próximo carro você quer levar para a sua garagem. Então, talvez já esteja lá o vídeo do carro que você está procurando. Então, vai lá dar uma olhada que está legal e está bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.